Bom dia, muito bom dia pra você. 11 horas em ponto, é horário do SBT e você. Estamos ao vivo, direto aqui de São José do Rio Preto, pra mais de 202 cidades. E eu espero que você tenha uma terça-feira maravilhosa. Agora me conta, sabe aquele ditado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Você concorda com isso? Pois é, olha, hoje em dia muitos casais estão em pé de guerra. E o resultado são os números do divórcio, que aumentaram muito. Cerca de 160% nos últimos 10 anos. Apesar disso, o número de casamentos também não para de crescer. As pessoas ainda casam, sim. Olha só, o Brasil realiza por ano mais de 1 milhão de uniões. E muitos desses casais não conseguem permanecer juntos. Mas muitos conseguem sim. E dão até uma lição de companheirismo pra gente. Como é o caso do Sr. Arnor e da Nelira, que estão aqui comigo, que vão completar 43 anos de união. E olha só, iniciando a jornada, nós também vamos conversar com a Marília e o Hugo, que estão juntos há um ano e pouquinho e já tem um bebê de 3 meses. Como lidar com o casamento, hein? É, os desafios. Bom dia pra vocês quatro, tudo bem? Bom dia. Obrigada por terem vindo, viu? Vocês também. Muito obrigada por deixar o bebezinho em casa pra poder estar aqui, não é verdade? Muito obrigada, viu? E vocês viram só o que eu disse, né? Mais de 160% o aumento do divórcio. É um número muito alto, né? E eles estão aqui, casadíssimos, há 43 anos, namorados. Posso dizer assim, né? Claro. Eternos namorados. Eternos namorados, apaixonados, três filhos. E olha, o que eu achei mais bonito que a gente conversou aqui antes do programa começar, foi que a Nelira falou pra mim assim, estamos casados e... Felizes. Felizes, gente. Esse eu acho que é o principal de hoje em dia, né? Não é nem só o tempo de duração do casamento, mas sim a nossa felicidade que a gente busca todo dia. É, claro. Me conta um pouquinho da história de vocês, como é que tudo começou, como é que é? Quero saber. Vocês se conheceram onde? Em 1968, no encontro de jovens, onde se falava sobre namoro, casamento, entre outros assuntos, né? Foi lá que eu conheci a minha joia rara aqui, né? E depois de quatro anos de namoro, né? O pastor que abençoou o nosso casamento, né? Ele durou cinco... Quatro anos namorando. Quatro anos. Tá. Ela morava na cidade de Macaubá, aqui pertinho, né? Na verdade, deu seis meses de namoro, eu vi ela a cada quinze dias. A cada quinze dias. Difícil. É. E o interessante, naquela época eu viajava na região, quando eu estava voltando para o Rio Preto, o ônibus parava em Macaubá, no ponto de ônibus, ela ia me ver. Ai, que bonitinho. A gente ficava lá junto, uns cinco minutos conversando, encontra o pessoal, ela manda um cafezinho, né? Então, era um encontro romântico, né? Porque cinco minutinhos, né? Aí eu ganhava um prestígio. É mesmo? Você lembra até hoje, devida? É. Opa. Ai, que bonitinho, gente. Todo esse romantismo, todo esse amor. Tinha que dar nisso mesmo, né? Quarenta e três anos de casamento. Ela merece, né? Ah, olha aí. Bom, então, o pastor que abençoou o nosso casamento, né? Como eu estava dizendo, ele orou sim com tanta fé que até hoje não acabou o mel. É o mais importante, não é? É o mais importante. E dessa união assim, abençoada, tivemos três filhos. Lindos, lindos que é a cara dela. Ai, que sorte. Que sorte, ufa. E os três moram com vocês ainda? Moram, é que nós estávamos conversando. Ela é mãe zona, o pai trouxina, né? Pai trouxina, o filho não sai de casa. É isso mesmo, é. E uma das meninas que está aqui com a gente, como que ela chama? Poliana. A Poliana já falou que ela é aqui testemunha de tudo isso, que realmente eles são eternos namorados. É isso que importa, né? Que gostoso. É isso aí. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu admiro de coração e acho que tem que ser assim, enquanto a gente está feliz do lado de alguém, tem que ser assim mesmo. A gente vai falar hoje dos desafios também, né? Por quê? Aqui desse lado, um casal que está há um ano casados, há um ano e pouquinho, né? Um ano e dois meses, né? Um ano e um mês. Tem um bebê de três meses. Três meses. Então, quer dizer, nem lua de mel quase vocês tiveram, né? Tivemos. Foi assim, foi rapidinho, mas logo já engataram o nenezinho. Sim, dois meses depois de casado eu engravidei. Dois meses você engravidou? Isso. E antes vocês namoraram quanto tempo? A gente namorou cinco anos. Na verdade, a nossa história começou com 13 anos. O quê? Isso. Eu era vizinha dele, os nossos pais eram muito amigos, eu mudei ao lado da casa dele, bem ao lado mesmo, só o Moro dividindo a casa. E com sete anos de idade, nós nos conhecemos. Começamos a namorar com 13 anos, ficamos dois anos e pouquinho juntos. Treze. Crianças ainda, né? Depois ficamos sete anos separados e voltamos e casamos. Casamos. Namoramos mais cinco anos e casamos. E agora tem o Arthur, gente. A coisa mais linda do mundo. Que é a cara dele. É a cara dele? E aí, hein? Não teve tanta sorte assim como a Lelida. Não, não tive tanta sorte. Brincadeira, brincadeira. Vai levantar e me bater aí, paizão coruja. Que gostoso, né? E agora, vocês acham que... Qual foi o maior desafio de vocês neste um ano? Foi conviver na mesma casa? Que eu acho que tem muita gente que reclama disso, né? Enquanto você não vive ali na mesma casa, não divide os mesmos ambientes, é uma coisa. Começou a dividir e você tem aí uma superação pela frente, né? De dar convivência. É isso ou não? Isso. É, mas assim, a gente... Ao mesmo tempo que a gente é parecida, a gente é muito diferente. Ele tem... Ele é mais assim, mais quieto. Quando tá nervoso, gosta de ficar quieto. Eu tenho essa dificuldade de entender isso. Que eu quero saber o que tá acontecendo. Eu quero ajudar. Eu quero... Meio que resolver os problemas dele como se eu pudesse resolver. Sim, sim. Eu acho que eu posso resolver tudo. E eu acho que essa foi a maior dificuldade. Porque quando namorava, ele tinha esse momento de querer ficar sozinho. Longe de você. E ele tinha como fugir e agora ele não tem mais. Então, o tempo todo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então, essa foi a maior dificuldade. Eu sinto assim... Pra conviver. Daqui a pouco a gente vai falar com a psicóloga a respeito de todas essas dificuldades, né? Porque eu já li um texto muito bacana dizendo que o... Da época das cavernas, né? Que a gente tem que lembrar da época das cavernas, né? E o homem, ele tem isso de se fechar. Depois eu vou perguntar pra ela se eu tô certa. Mas o homem tem isso. Na hora que ele precisa repensar as atitudes ou tomar uma atitude importante, ele reage diferente da mulher, né? A gente quer falar, a gente quer opinião, a gente quer dividir. E o homem não. Ele volta pra caverna. Porque ele quer ficar lá quietinho. E ele quer sair de lá com uma solução, né? Isso é uma individualidade difícil da gente conquistar. Tô certa? Vocês também têm isso dentro do casamento de vocês, assim? Esse momento de cada um respeitar o lado do outro. Isso é fundamental no dia a dia de vocês? A gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Tem esses momentos mais difíceis e a gente tem que segurar, né? Claro. Eu aprendi que o diálogo é a maior arma. O diálogo. Certo? Não tem outra arma melhor. Agora, quando se não... Vamos supor, não aconteceu comigo ela, mas eles são jovens. Enquanto não existe o acordo, pede ajuda. Quando não existe? Um acordo. Um acordo. Uma situação. Sim. Peça ajuda. Peça ajuda. Você diz pra um profissional, pra uma terapia, pra um conto... Eu sou uma pessoa de confiança de um dos dois, né? Que os dois aceitam, né? Isso é o ideal. Perfeito. Eu não sei se já tá no ponto as fotos do casamento. Será que já tem aí pra gente colocar? Ah, e olha aí, tem sim. Ah, meu Deus, que coisa linda. Parece que foi ontem. Olha, parece que foi ontem. Olha que momento. Você lembra? Parece. Certinho. Nossa, tá. Mítido. Não parece que passou tanto tempo. Nada, vocês estão iguaizinhos. Quando a gente ama é assim mesmo, né? Então... Olha que bela cerimônia. 43 anos. Foi o... Vocês fizeram uma cerimônia católica? Não? Evangelica. Evangelica. Linda. Linda, 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 linda. Concordo plenamente. Olha lá. Mas é apaixonado esse homem, meu Deus do céu. Cantava num coral, né? Isso. Que lindo. Ainda cantamos, mas agora é outro. Ah, isso que vocês falaram também. Tem muitas coisas em comum, né? Temos. Que vocês gostam de cantar, família de músicos. Todo músico. Eu gosto de praia, ela gosta de praia. Todos os filhos gostam de praia. Isso é. A gente já pensou, né? Se um gosta do sítio, outro gosta da praia, já... A união da família vai proga abaixo. E aqui, tem muita coisa em comum? Como é que é? Tem bastante também. É? Vocês gostam de fazer o que juntos? Tudo. Ó, isso aí, gente. É estranho que quando a gente não tá junto, parece que falta alguma coisa. Eu preciso dele pra me ajudar a decidir algumas coisas. Ele precisa de mim. A gente sempre vai comprar alguma coisa, vai decidir alguma coisa. A gente sempre conversa antes. Então, tem bastante coisa em comum. Tá. Agora, uma coisa que eu fico pensando. O que será que mudou, né, gente? 40 anos de casamento. O que era exigido de uma mulher 40 anos atrás? E hoje em dia, como que é a divisão? O que é que vocês me contam? Como é que é dentro de casa? Quando você casou, a expectativa de um pro outro. E aqui, nos dias de hoje, a divisão das tarefas, de cuidar do neném. Vocês acham que isso tudo mudou? É, quando nós casamos, ela licionava. Eu era representante comercial, como sou até hoje, né? E, então, ela ia pra escola dar aula, né? E eu ia pras minhas vendas, né? Aí chegou um dia, isso é interessante, eu acho. Que o meu segundo filho não ficava com ninguém. Não ficava com ninguém. Então, ela ia pra escola, deixava com a minha sogra, né? Ah, mas daí, 10 minutos, chegava lá, meu cunhado. Vamos embora, que o menino não para de chorar. Aquilo foi, assim, mais ou menos um mês. Ela segura as pontas, já querendo exonerar. E as colegas, não, vamos segurar as pontas um pouquinho. Chegou um dia que a próxima faz uma coisa. Em vez de cuidar de 30 crianças, vou cuidar dos meus dois. Olha, aí tomou decisão. Aí veio pedir exoneração, né? E fiquei em casa. E não me arrependo, faria tudo novamente. Olha, que bacana. E você continuou trabalhando? Eu continuo trabalhando, mantendo a cara, patrocinando, com muita alegria ainda. Que gostoso. E você vê, hoje em dia você parou de trabalhar por causa do nenê? Não, não. Não? Nada? Deixa eu pegar aqui. Não, eu tô de licença de maternidade, né? Mas volto a trabalhar. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com qualidade, qualidade de automóveis. E como que foi? Você, vocês dois chegaram a esse consenso de que não daria pra você parar de trabalhar? Que você tem que realmente cuidar do neném esses meses só? Ou você, por manter a sua independência, a sua individualidade, que tomou essa decisão? Então, ainda eu não decidi isso porque eu quero sentir como que vai ser o retorno ao trabalho. Como que vai ser essa dificuldade. Então, eu quero dar esse tempo e depois pensar como que vai ser. Mas sentir primeiro como que vai ser o retorno. Ah, perfeito. Tem mais foto deles? Tem aí no ponto pra gente colocar? Ou não? Já acabaram? Ah, olha aí! O ensaio. Essa foto foi do ensaio pro casamento. Ah, que legal, hein? Que lindo. Nossa, que moderno. Que lindo. Olha aí. Foi uma cerimônia católica, não? Não, evangélica também. Evangélica também. Sensacional. Que lindo o seu vestido, hein? Obrigada. O vestido não mudou, né, gente? Tanta coisa mudou, mas o vestido de noiva, ele permanece, né? A gente não vai falar que de cerimônia hoje, né? A gente tá falando mais de comportamento. Mas se você for ver a diferença, né? Das suas fotos pras suas, estão ali, né? Se a gente colocar as suas em preto e branco, tá ali. É a mesma coisa. Olha lá o charme. Foto do casal, muito bem. Aí não se viu? Isso. Tá. Linda, linda, linda. Linda. E esse foi um sonho realizado de vocês? Foi. Sempre vocês quiseram ser assim, o casamento assim, desse jeitinho. Tudo como sonhamos, exatamente igual. Ai, que legal. Nada mais, nada menos. Ai, que gostoso, viu? Parabéns também, viu? Obrigada. Parabéns. Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, ó. Deus que Deus. Daqui 40 anos, eles voltam pra falar. Não sei se você, eu que vou estar sentado aqui nessa cadeira, mas... Daí vocês voltam pra dar o testemunho. Anota na agenda. Por favor, pode deixar. Pra vir no SBT e você depois. Combinado. Gente, agora eu quero falar pra você, dá licença um minutinho, todo mundo, da OralSim. Olha, é a sua referência no tratamento de implantes dentários. E hoje é um dia muito especial, porque o nosso amigo já está aqui, doutor Ricardo, ele tá muito feliz, porque amanhã é aniversário da OralSim. Bom dia, doutor. Bom dia, Miriam. Parabéns, primeiro de tudo. Obrigado, Miriam. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente, Miriam, eu estou muito feliz, porque a rede de clínicas OralSim, que possui mais de 12 anos de história, tem um filho, que é a nossa unidade de São José do Rio Preto, que amanhã estará completando um ano de vida. E durante esse ano, Miriam, nós tivemos o privilégio, a oportunidade, né, de realizar muitos sonhos, onde as pessoas que nos procuraram, realizaram seu tratamento com os implantes dentários e hoje estão mastigando, comendo, sorrindo, feliz da vida e o mais importante, convivendo com alegria com a sua família. Então, Miriam, pra retribuir, nós da OralSim retribuirmos todo esse carinho à população de Rio Preto e da nossa querida região, neste sábado, dia 16, nós estaremos realizando um plantão de avaliação especial de aniversário. Para você que nos acompanha, você que não fez seu tratamento com implantes dentários, que infelizmente sofre com uma ausência dental, tem essa oportunidade única de realizar o seu sonho com uma condição, Miriam, de atendimento totalmente diferenciada. Então, você que está aí nos assistindo, anote o telefone, 3363-3767, ele está aqui abaixo no seu vídeo, olha aqui no nosso visor também e não perca essa oportunidade, gente, será neste sábado, dia 16, é a oportunidade de você realizar o seu sonho, o seu tratamento com implantes dentários com um formato de atendimento especialista. Então, corre e ligue agora, porque são vagas limitadas, hein, 3363-3767, porque o nosso carinho da OralSim é construir sorriso. Com certeza, é uma clínica totalmente humanizada, então você que está em casa, que está sofrendo com qualquer problema, tem que telefonar agora. Tem que ligar, mas tem que ser agora. É a oportunidade, é 3363-3767, é um plantão feito para você, é um plantão de avaliação sábado agora, é a oportunidade de um ano da OralSim, você vai ser muito bem atendido e com certeza vai reconstruir aí o seu sorriso. Chega de sofrer, né, doutor? Chega de sofrer, vamos sorrir com alegria e felicidade. Chegou a sua hora, 3363-3767, ligue agora e já, ó, a agenda garanta a sua vaga. Garanta a sua vaga. Parabéns mais uma vez. Obrigado, doutor. Um grande abraço, bom trabalho. Obrigada, obrigada. E gente, vamos falar de casamento hoje. E você em casa, hein? Está casado? Está pensando em casar? Ó, aproveita as nossas dicas aqui de como você construir não só um caminho junto com a pessoa que você ama, mas um caminho de felicidade. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. E o SBT e você está de volta hoje falando sobre casamento. E eu já estou aqui com dois casais, um casadinho há um aninho e pouco e outro há 43 anos. E agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Márcia Orce. Ela é psicóloga e ela vai conversar com a gente como lidar com o casamento nos dias de hoje e se existe aí algum segredinho, né? Para ficar uma vida toda casada e feliz. Bom dia, Márcia. Você tudo bem? Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada pelo convite. Um prazer. A coisa mais linda que eu achei, que eu vou falar aqui no programa até o final, foi que a Nelira falou para mim. Eles não estão só casados com 43 anos. Eles estão casados e felizes, né? E eu acho que quando a gente casa, Zé Cia, eu estou falando a coisa certa. A gente busca a nossa felicidade. A gente busca ser feliz casado ao lado de alguém, né? Por amor, por companheirismo, para formar uma família, para que seja. Mas eu acho que o sentimento ali tem que ser a alegria, a felicidade, o bom humor, né? E tudo mais. As diferenças, o que mudou de um casamento de 40 anos para um casamento de um ano, Márcia, na tua visão? Olha, mudou a parte de fora, né? A mulher trabalha mais fora hoje, né? O marido não é o único mais responsável pelo sustento do lar. Então, essas mudanças que aconteceram com a modernidade, né? Todo mundo trabalha fora, se encontra no final do dia. Mas o segredo ainda, para o casamento dar certo, ainda é a admiração. Ah, aí, tá vendo? E quando se perde a admiração que um tem pelo outro, aí começa a esvaziar. Eu gosto muito de um texto de Rubem Alves que chama Saco de Brinquedos, que ele fala que cada um de nós é um saco de brinquedos. E você pode achar o saco muito bonito, maravilhoso, né? Mas depois de um tempo, você quer brincar. E aí, a hora que põe os brinquedos no chão, se eu não gosto dos brinquedos que eu vejo, eu perco o interesse. Ou se o outro não gosta de brincar, do que eu brinco, né? Então, eu gosto de jogar biblioquê, gosto de ouvir música sertaneja, o outro não sabe jogar biblioquê, curte música clássica, aí começa a perder o interesse e também a admiração. Entendi. Então, o que mudou foi a parte externa. Externa. O que faz o casamento dar certo ainda é a parte interna. Que a gente tem que saber manter, né? Isso. O senhor Arnor falou pra gente aqui o diálogo, né? Que é uma ferramenta muito importante que a gente tem que manter. Agora, nem sempre os dois estão ali naquele momento, né? Como a Marília disse, às vezes o Hugo fica quietinho no canto dele, pensando, tá bravo, tá nervoso, todos nós temos esse momento, né? E como é difícil a gente entender isso. Então, quer dizer, quando a gente quer conversar, até pra conversar, a gente tem que saber o momento certo. E aí, o que acontece? A DR, a discussão de relacionamento, né? A temida DR, que às vezes deveria ser só um diálogo. E a Tati foi até as ruas pra saber, né? O que o pessoal acha da DR. Dá só uma olhada. E pra falar sobre relacionamentos, principalmente sobre a DR, tema tão complicado para os casais, eu tenho dois times aqui ao meu lado. Eu vim, na verdade, atrapalhar um pouco uma aula de tango. Essa galera dança demais, gente. Por enquanto, o que a gente quer mesmo é mostrar o time dos meninos. Olha os homens aqui. Tudo bem que tem um, dois, três, quatro, cinco meninos. E aqui a gente tem três meninas, o time das meninas. Dá um tchauzinho, meninas. Parece que estamos em desvantagem, mas eu acho que não é. Quer ver só por quê? Meninas, comecem dizendo pra mim. Quando vai discutir, tem uma DR, tem alguma coisa, é importante pro relacionamento e a mulher sempre ganha? Claro. A gente sempre tem razão. A gente fala e o homem obedece. É sempre assim. No final, a última palavra é da mulher. Meninos, é assim mesmo? Claro que não. Então, a última palavra é sempre masculina. Ok, amor. Tudo bem, você venceu. A DR é importante pra manter um relacionamento? Sim, é importante. Eu creio que se duas pessoas não se dão bem, alguma coisa está errada. E por isso tem que ter a parte da conversa, né? Pra colocar os pinhos nos isso e entender o porquê disso e o porquê daquilo. Um relacionamento, ambos têm que ceder. Um só ceder não dá certo. Pra discutir a relação, tem algum horário? Não, nenhum horário. Precisa haver flexibilidade de ambas as partes, né? Você vai falar alguma coisa, o outro vai rebater e no final a gente chega num denominador comum. O senhor é divorciado? Divorciado. Agora, a dúvida é a seguinte, talvez se o senhor tivesse discutido mais a relação, o casamento teria durado mais? Teria sim, né? Acho que na época faltou de ambas as partes, porque também não é só o lado masculino, acho que é os dois lados. É difícil, inclusive eu trabalho com mulheres direto, então é muito difícil esse convívio, eu acho, por isso estou divorciado há mais de 20 anos. Faltou DR na vida? Esse lance de DR, por exemplo, tem um namorado, no momento você está ali enfurecida, você quer discutir a relação, vale realmente a pena? Acho que se a pessoa está muito estressada, às vezes não, porque pode até falar alguma coisa que vai ofender a outra pessoa, né? Então, às vezes é bom dar uma acalmada e depois conversar com calma. E é aquilo que eu disse, a gente tem sempre que chegar a um denominador comum. Mas agora eu vou rebater aí para o estúdio, como é? A DR deve existir? Ajuda? São realmente os homens que tem que ficar, baixar a bolinha? A mulher que manda mais? A gente está um pouco perdido. Ajuda a gente aí nessa incógnita. Tchau, gente. Dá tchau lá. Tchau. Ai, 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 essa DR. Nós mulheres falamos muito mesmo, a gente falou tanto, que a Marília respondeu tudo que eu perguntei até agora e o Hugo não falou nem bom dia para mim ainda, né? Bom dia, Hugo. Tudo bem? Fala no microfone, tudo certo com você? Tudo certo, graças a Deus. Vou tirar o microfone da Marília um pouco, não estou brincando. Não, é só para você falar para a gente. E a DR dentro do casamento? Vocês conseguem segurar até no diálogo ou chega uma hora que aquele diálogo ali, você fala, não, não é o momento de conversar agora. Como é que vocês fazem nas crises? Tem um momento que a gente para, porque senão acaba acontecendo coisas piores, né? Começa a brigar. Uma ofensa mais forte, alguma coisa assim. Mas a gente sempre se controla e chega num denominador comum. Consegue conversar? Pode falar, Marília. A gente se ama, né? Eita, você estava esperando essa declaração. A gente fica tudo bem no final. É isso aí mesmo, Marília? É isso mesmo. Vocês conseguem chegar nesse ponto? Sempre, sempre. Desde a época do namoro. E o que fazer, Márcia? O que fazer quando a gente não consegue? Um quer falar, o outro não quer ouvir ou não é o momento correto. Como descobrir o momento do diálogo? Quando alguma coisa incomoda, né? É. Existe uma convivência, né? Com o tempo você vai conhecendo o outro. E percebe o momento de conversar. Mas é mais importante do que o momento é a forma, né? Uma briga está perdida quando eu agrido a pessoa e não o fato. Então, não é a... Eu digo assim, a toalha molhada. Você sempre deixa a toalha molhada em cima da cama. Você faz isso. Você deixa o copo sujo em cima da mesa, né? Então, se eu agrido a pessoa, é pior. Olha, eu não gosto de toalha molhada em cima da cama. Certo. Me irrita o copo sujo em cima da mesa. Não é a pessoa que me irrita. É o que está acontecendo. Então, uma boa forma de conversar é não agredir o caráter, a pessoa em si. E no evento, no fato que está acontecendo. Certo. Então, a discussão, ela vai para resolver o problema e não resolver a pessoa. Mas nem sempre é assim, né? Porque daí a gente fala, às vezes, do copo e a pessoa se ofende, né? Quando a pessoa já está meio ofendida ali. É. Geralmente, você faz... Aí, o que a gente consegue fazer? É o jeito de falar também? É o tom, Márcia? É. O tom, às vezes, a gente não consegue. Não, é difícil, né? Tá nervoso, tá nervoso mesmo, né? É verdade, é. Queridinho, a toalha molhada. Não vai funcionar. Não vai, não vai. Mas, você pode falar nervoso. Se você não ataca o caráter e você fala como você se sente, metade da conversa já está ganha, né? Então, eu fico triste quando você esquece o horário. Certo. Né? Quando não chega no horário. Eu fico triste quando você não olha nos meus olhos, né? Então, eu puxo para mim. Eu estou triste. Tá. Não é você que é bobo, insensível, né? É sempre trazendo para você. Quando você traz a conversa para você, o diálogo, ele ganha um outro significado, né? E quando você admira a pessoa, fica mais difícil ofender o caráter dela, né? Você não vai agredir ou trazer coisas. A DR é muito importante porque você vai resolvendo no caminho, né? Não fica tudo para resolver num dia só. Você não vai juntar a briga de quatro anos atrás porque aquele dia você esqueceu. Não, aquilo já foi resolvido, né? E sempre pensar, Mira, qualquer casamento, 50% é a responsabilidade de cada um. Tanto para dar certo quanto para dar errado. Perfeito. É 50-50. Não, é 80 dele e 20 meu. Não, é 50-50. E para construir tudo isso em 43 anos juntos dentro da mesma casa, as manias, os hábitos, né? Hoje já estão instalados e respeitados e conhecidos, né? Vamos dizer assim, um do outro. Para construir isso, quem acabou de casar ou quem está em casa pensando em casar, tem algum segredinho assim? É o que? É relevar muitas vezes? É, um pouquinho de paciência, né? E conversando mesmo, né? Do jeito que ela falou. É, dessa maneira. Contando o que incomoda. É. Porque muita gente não quer mudar, né? Eu deixo a toalha em cima da cama e eu vou continuar deixando em cima da cama. Aí fica difícil. É. Ele foi muito, sempre foi muito organizado, sabe? Então, não tem o que me queixar. Não tem o que me queixar. Ah, o que me queixar é o que? E aí? Me conta. Extremo. É? A organização é extrema. Às vezes eu brinco com ele e falo, nossa, você até às vezes me irrita com a tua organização. Calma. Fico arrumando a bagunça dela em casa. Ixi! Eu sei, eu sei. Lá em casa também é assim. É ele que arruma a minha baguncinha. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem bastante recadinho aqui no WhatsApp. Dá uma olhada. Olá, bom dia. Me chamo Júnior e eu moro no bairro Cristo Rei. Estou autorando o programa. Mando um beijo para mim. Mando um beijo para você, sim. Um beijo, Júnior. Mira, manda um beijo. Meu nome é Elaine, de Rancharia. Um beijo, Elaine. E um beijo para todo mundo de Rancharia, viu? Muita gente assiste ao programa. Agora aqui. Meu nome é Leandro Salles, de Panorama. Eu e minha esposa estamos assistindo, adorando as dicas de como as pessoas fazem para se dar bem. Adorei o programa. É isso aí, ó. Dica que não vai faltar aqui hoje para todo mundo se dar bem. Agora aqui um probleminha. Aqui. Eu sou casado há 20 anos. Tenho três filhos. E nós brigamos muito por causa do meu filho do meio. Por favor, que atitude eu devo tomar? Eu largo ou não largo? O nome dele é Eugênio. Calma, Eugênio. Calma. Muita calma nessa hora. As crianças vão crescer. O seu filho do meio não vai ser sempre ali o filho do meio criancinha. Às vezes é uma fase e tem que encarar, não é? A gente não consegue saber qual é o seu problema aqui, né? Não tem como analisar, mas... Eu ia perguntar, eu largo o filho ou largo a mulher? O que é que ela... Quem que tem que largar o quê? É sempre importante pensar que a separação não é o caminho mais fácil. É o caminho mais difícil, né? Parece fácil para as pessoas pela quantidade, mas sempre deixa marca. É como colar duas folhas de papel, né? E depois puxar. Fica rasgado dos dois lados, fica pedaço dos dois lados. Então, é sempre importante conversar, né? Então, esse filho do meio aí está causando um problema, mas ele está com um peso muito grande. Sim. Talvez ele seja só um escape para outros problemas aparecerem, né? Ele está tomando aí a forma do problema, mas provavelmente já existe alguma coisa. O diálogo, né? Procurar uma psicóloga para orientar, às vezes ajuda, as pessoas têm muito preconceito. Ah, né? Nossa, você está indo no psicólogo, né? Mas isso não é um problema, às vezes é uma coisa simples, é uma questão de como conversar, é colocar os filhos grandes já para fora de casa, né? Não deixar as mães e os pais cangurus com filhos de 30, 25 anos dentro de casa. Aqui, ó. Do lado aqui. Dá uma forcinha para eles deixar o ninho um pouquinho menos confortável. Esses dias eu dei risada, que eu vi um vídeo na internet, não vou lembrar de quem era, mas um humorista famoso, ele sentou com os pais na mesa, assim, aí ele olhou para os pais e falou, a gente precisa conversar, acho que está na hora de vocês saírem de casa. E vocês já estão com a vida estabilizada, a vida ganha, eu não. Então, quer dizer, é melhor vocês saírem, irem, morar na praia e deixar aqui para mim, né? É bem por aí, né? É bem por aí. Ai, dá licença um pouquinho, gente. Olha, se você é como eu e gosta sempre de teatro, música, dança, canto, tudo que é relacionado às artes, você pode, sim, realizar o seu sonho, desenvolver o seu lado artístico. É fácil, olha só. A dica é o curso da Escola de Artes Ligia Idar, ela esteve presente aqui no nosso programa, um doce de pessoa e, olha, caprichou na escola. Lá você pode aprender teatro, circo, canto, piano, além das diversas modalidades, como dança, sapateado, jazz, balé contemporâneo, dança de salão e muito mais. Olha que linda que é a escola. Com turmas para todas as idades, diversas opções de dias e horários para as aulas e uma equipe de professores especializados. O aluno tem a oportunidade de desenvolver integralmente o seu talento. Conheça a Escola de Artes Ligia Idar. Viu só? Você vai se divertir muito, vai aí ter o seu lado artístico totalmente explorado e com certeza até entra em forma, viu? E a escola fica no piso superior do Iguatemi Rio Preto e saiba mais sobre os cursos. É só você ligar lá ou então dá uma passadinha na escola que eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Ligia Idar é o nome aqui no Iguatemi São José do Rio Preto. E a gente volta já já falando mais sobre casamento, não saia daí. Estamos de volta com SBT e você e como sempre a gente quer sempre ter informações do que acontece na nossa região, né? E nada melhor do que acompanhar o nosso jornal primeira edição que começa ao meio dia com o Marcelo Casagrande que já está lá nos preparativos. Bom dia Marcelo, diretamente dos estúdios de Aracatuba. Oi Mira, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Hoje falando de casamento aqui, você viu que maravilha? 43 anos casados, eu estou tão orgulhosa. Muito legal mesmo, né? Eu não pude acompanhar o programa desde o começo, mas tem alguma receita mágica pra que isso continue por tanto tempo? Tem. Boa, boa pergunta. A hora que a gente acabar de conversar aqui eu vou passar pra eles pra saber qual que é o segredinho. E o jornal? Bom Mira, daqui a pouco eu vou mostrar pra quem está em casa que a Guarda Civil de Birigui fez uma operação durante toda a manhã no Ribeirão Baixotes. A Guarda recebeu várias denúncias de que criminosos estariam jogando produtos de furtos e também de roubo lá na água. Algumas peças, pedaços de moto, bicicletas e até arma já foram localizadas. Daqui a pouquinho eu trago o balanço dessa operação pra você aí de casa. A gente fala também de um acidente muito grave na rodovia Feliciano Sales Cunha em Pereira Barreto. A gente tem algumas imagens que o Mauron solta pra gente. Olha só as imagens que foram cedidas pra gente pelos colegas aí da região. Um engavetamento, né? Um carro foi prensado em meio a dois caminhões nesse trecho da rodovia. O que aconteceu? Era uma operação do Pariciga, já que o trecho da rodovia está interditado pra obras. Esse carro parou, o caminhão que vinha atrás não percebeu que a velocidade tinha diminuído, não conseguiu frear a tempo e esmagou esse automóvel. A passageira infelizmente morreu na hora. O motorista está internado em estado grávida. Daqui a pouquinho a gente traz o estado de saúde dele pra você. E a gente fala também que a sessão da Câmara de Arassatuba foi muito tensa ontem à noite. Teve muito bate-boca, muita discussão. E os assuntos mais importantes do dia, que dizem respeito aí ao transporte público da cidade, não foram aprovados pelos parlamentares. Daqui a pouquinho eu mostro aí o motivo da rejeição e como foi todo esse bate-boca. É sempre difícil, né? Ao invés de realmente brigar pros nossos interesses, acabam discutindo aí nem sempre chegando a um acordo que a população realmente seja beneficiada. É a partir do meio-dia, viu, Mira? Ok, Marcelo. Nós todos vamos acompanhar pra saber como anda tudo isso. Meio-dia, todo mundo ligadinho no seu jornal. Muito obrigada, bom trabalho e um beijo pra todos aí em Araça. Obrigado, Mira. Pra você também. Eu também. Tchau, tchau. E olha, você que tá aí, quer fazer suas compras, né, com conforto, com qualidade, você tem que baixar o aplicativo do Iguatemi Rio Preto. Gente, é muito legal, facilita a vida da gente, viu? Olha só. A plataforma traz as respostas para perguntas como essas, colocando mais praticidade no passeio, além de fornecer todo o conteúdo personalizado dos blogs do Mundo Iguatemi. Moda, lifestyle, bem-estar, cinema, guia de estilo e muito mais. Entre as comodidades oferecidas no aplicativo, está a possibilidade de localizar lojas e restaurantes, traçando rotas do ponto de partida até o local desejado. É possível ainda agendar seus eventos preferidos, conectar-se por meio das redes sociais e selecionar seus conteúdos favoritos para receber notificações. O aplicativo Iguatemi Rio Preto serve como um guia para os clientes, conta com a programação do cinema, a agenda de eventos, informações sobre o horário de funcionamento e sobre os serviços oferecidos pelo shopping, como fraudário, estacionamento, valet, entre outros. É isso aí, pode baixar o aplicativo porque realmente vale muito a pena e facilita a vida da gente. Bom, vamos lá, vamos falar de casamento porque aqui a peteca não cai não e a gente quer todo mundo feliz, casadinho aí, né? Bastante gente com dúvidas aqui, o WhatsApp está bombando e a gente está falando de filho, né? Filho é uma coisa que dá uma mexida boa no casamento, né? Vamos combinar, porque eles chegam chegando, é a responsabilidade de cuidar do bebezinho, principalmente o primeiro, é toda aquela preocupação, uma responsabilidade e muda também a rotina do casal. Como é que está para vocês com o Arthur aí de três meses? A gente já se adequou bastante. Eu falo que os primeiros 20 dias foi torturante. A dor da cesárea, o costume de não ter um bebê, embora eu ajudei minha mãe a cuidar do meu irmãozinho, foi muito difícil porque uma coisa é você ser totalmente responsável por uma criança e outra coisa é você ajudar. Então, assim, acordar de madrugada, amamentar com a dor e o choro, não saber o que está acontecendo foi bastante complicado. Mas também eu falo que foi os primeiros 20 dias e depois... Passa, né? Passa, passa. Agora já acostumamos, já consegue identificar o chorinho, o que acontece. Eu falo que, acima desta parte, está tirando de letra. Ah, que linda! Que mamãe linda, né? E é isso mesmo, Hugo. Como é que foi para você, papai, aí, ver os dois, a chegada do introzinho querido, né? Dentro da nossa casa e levar um pouquinho da Marília para ele? Sim, eu achei que ia ser muito mais difícil, na verdade. E a gente conseguiu com tranquilidade. Hoje ele é a alegria da nossa casa e a gente não imagina a nossa vida sem ele, né? Sim. Apesar de muitas pessoas terem falado, ah, espera um pouco, curte um pouco mais o casamento e a gente decidiu que a gente queria ter ele e a gente não se arrepende por isso. Ah, não, mas de jeito nenhum, né? É a formação da família, não é isso, gente? A gente em casa, a gente quer família, né? Quem em casa quer casa, quer filho, não tem jeito. E se você em casa não quer, não quer filho também, é sua opção, não tem problema nenhum. O que importa é a gente ser feliz, não é? E a chegada dos três, quantos anos de diferença eles têm? Eles têm, assim, do primeiro ao segundo, são quatro anos e três meses. E do segundo para a terceira, que é ela, foram doze anos de diferença. Doze anos. Eu passava muito mal na minha gravidez, sabe? Os nove meses eu passava mal a beça. O dia que estava marcada a cesárea, que eu ia para o hospital e ainda o estômago, sabe? Passava mal mesmo, vomitava demais. Não podia ver Coca-Cola. Nessa época ele não podia me beijar, que ele não conseguia, sabe? A gente fica com nojo de certas coisas, sabe? Sim, a gente fica numa fase bem. É, e dá a impressão que é uma fase que nunca vai passar, mas graças a Deus, quando o filho nasce, é uma alegria e a gente esquece tudo. Agora vamos responder, né, a pergunta do Marcelo Casagrande, né, que fez agora para a gente. Será que existe uma fórmula, um segredo para esse casamento ser duradouro e feliz? Vocês têm esse segredo? Duas dicas. Duas dicas. Manda, senhor Nor. Primeiro, você não casa só pensando em ser feliz, você tem que casar pensando em fazer a outra pessoa feliz. Muito bem. Certo. Segunda dica, amor, respeito, renúncia, compromisso. É isso? Isso foi a nossa prática. E colocando em prática isso, o casamento está garantido? Chegamos em 43 e já dobramos para 86. Mó, que lindo. Eu estou aqui curiosa para saber a hora da cantoria. Como é que vai ser? Vocês falaram que tem uma música especial aí, que dá para cantar, assim, dá para cantar de improviso? Dá, dá. É? Então vamos, é hora agora. A gente canta junto, né? É uma declaração recíproca. Ai, meu Deus, é hoje que eu choro. Ai, vai, vai, vai. Fique à vontade. Então tá. Teus lindos olhos têm, encantos mil, meu bem, refletem para alguém um grande amor. Se longe estás de mim, a dor não tem mais fim, anseio ver-te enfim, ô mega-flor. Encontro em teu meigo olhar, prazer, encanto sem par, que vem minha alma inundar, ô mega-flor. O teu sorriso tem, doçura tal meu bem, que é como a lua além, cheia de amor. Tu és meu puro amor, e o amor que a ti darei, anseio ver-te enfim, ô mega-flor. Os teus cabelos são, qual seda farfalhar, perfume a brisadão, sob o luar. Eu sempre te amarei, e o amor que a ti darei, anseio ver-te enfim, ô mega-flor. Encontro em teu meigo olhar, prazer, encanto sem par, que vem minha alma inundar, ô mega-flor. Ó, não valeu, é só isso que eu falo. Como é que eu continuo o programa agora aqui? Borrada, com olhos desse jeito, não consigo mais ler o TP, não consigo mais nada. Que lindo, que lindo, 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 linda declaração, parabéns. Vocês não conseguem olhar, talvez daí de casa, o amor e a reciprocidade de um olhar com o outro? Esse é o amor, né? Esse é o amor, e vamos pro intervalo, que eu vou chorar. Meu amor, te amo. Aproveitar, mandar um beijo pro meu marido lindo. Te amo, a gente vai pro rápido intervalo e a gente já volta a me reconhecer aqui, né, gente? Por favor, né? Coisa linda, parabéns. O amor está no ar, o amor está aqui no SBT e você. Espero que o amor esteja aí na sua casa também. Já estou aqui, já me compus de novo pra falar aqui do Giga, né? Loja Giga em São José do Rio Preto. Gente, você já conhece a loja? Olha, você que vai casar aí, está montando a sua casa, você tem que passar lá, porque as promoções estão imperdíveis, principalmente porque inaugurou esse mês a loja. Então, quer dizer, o preço está melhor ainda. E a Mara foi até a loja e preparou pra gente um recado com promoções incríveis. Veja só. Giga, a gigante de Araçatuba e de São José do Rio Preto. São mais de 40 mil itens à sua disposição com o melhor preço sempre. Dá só uma olhada nessas ofertas. Tem esse kit com três assadeiras, apenas R$ 24,99. Tem também decoração, que tal quadros lindíssimos? Várias paisagens, a R$ 29,99. Agora, se você procura uma garrafa térmica sobrano, apenas R$ 14,99. E marmita, marmita térmica, gente, que preço excelente, R$ 11,99. Giga, a gigante de São José do Rio Preto na Voluntários de São Paulo em frente ao Correio. E a gigante de Araçatuba na Anitta Garibaldi no centro, parcelando em até seis vezes os seus cartões. Vem pra Giga você também. Você viu que o preço é de arrasar e eles ainda facilitam o pagamento. Então não pense duas vezes, dá uma passadinha na giga. Passinho de você encontrar do lado do Torra Torra, aqui no centro de São José do Rio Preto. Agora, eu quero falar sobre a idade no casamento. A gente está falando em felicidade, não é verdade? Então, olha, não tem raça, não tem idade, não tem nada. Quando as pessoas querem ficar juntas, elas ficam mesmo. E eu conversei com a Mônica e o Luca. Eles deram aqui, olha, uma lição pra gente de felicidade. Oi, Mira. A gente veio falar um pouquinho hoje sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso casamento. Eu e o Luca, nós estamos casados já há cinco anos. E nós temos quase que uma pessoa aqui. Nós estamos falando de um relacionamento fora da caixinha. E uma pessoa aqui são 22 anos de diferença na nossa idade. E aí, muitas vezes, e nós também, achamos que era muito. Mas quando a gente começou a conversar e a se relacionar, a gente viu que não é nada. Não existe diferença quando você tem os mesmos sonhos e expectativas. E nós começamos a perceber que as nossas expectativas não eram acompanhadas pelas suas relações anteriores e nem pelas minhas. Porque nós ansiávamos por mudanças, por... Sabe essa coisa de desapego? Largar tudo. Você já não chegou algum dia em casa e pensou, ah, eu queria largar tudo isso. Eu queria ir embora. Eu queria ir pra um lugar mais verde, que eu tivesse mais liberdade, mais tranquilidade, menos estresse, menos correria. Pronto. Exatamente isso nós fizemos. Numa conversa que nós tivemos, a gente estava cansado, nós somos dois paulistanos, estressados com a nossa rotina. E um dia nós tivemos essa conversa e mudamos pra valer. Nos desfizemos de tudo o que tínhamos e viemos desembarcar em Pernambuco, Recife. Uma cidade pequenininha assim, chamada Camaragibe. Dentro de Camaragibe tem uma menorzinha ainda, um bairro chamado Aldeia. Aqui, olha, é uma área de proteção ambiental. É onde a gente vive, onde a gente mora e puxa a vida. Olha, tá vendo? Tem passarinho, nós temos três cachorros, seis gatos, galinha, papagaio, os peixes. E fora os que moram aqui, né? Nós temos um terreno aqui de 12 mil metros quadrados, onde 10 mil metros são preservados. Então chega aqui capivara, tem lagarto, tem jacaré, tem iguana, tem papagaio, tem arara, tem tucano, sagui. Todos os pássaros que você pode imaginar. Enfim, todos vêm nos visitar. E os que moram aqui com a gente. Tem o Odori, que é um papagaio ali dando o alô dele. E a gente convive super bem. Construímos a nossa casa com as nossas expectativas. Uma casa de chácara, de sítio, uma casa aberta, com muita natureza. A natureza praticamente entra dentro da nossa casa. E muito simples. Então a nossa rotina de vida hoje mudou muito. Porque a gente preserva a liberdade que a gente sempre quis. É muito simples. A paz. A paz. Se você tivesse hoje, apesar disso tudo que você está vendo, se você tivesse hoje uma possibilidade de ir embora para o Canadá. Sim. Você iria, não iria? Eu também iria. Sabe por quê? Porque a gente não tem esse apego. As coisas, né? Apegar as coisas. As coisas a gente constrói. O importante é isso aqui que a gente tem. Essa ligação, esse elo. Amizade, companheirismo. Isso tudo a gente veio construindo ao longo do tempo. E aceitando as mudanças que o relacionamento traz. E que traz muitas mudanças. E isso é bacana. É um relacionamento fora da caixinha. Mas dificilmente a gente encontrou-te igual, né? Nunca mais. É único. Esse é único. Esse é único. Pode ter certeza. E a gente é feliz assim. E o nosso lema é que seja infinito enquanto dure. Porque a gente não sabe quanto vai durar. Mas está sendo muito bacana. E se a gente estivesse muito amarrado a tempo, talvez não fosse tão bom assim. Não é verdade? E vamos embora. Sabe por quê? Porque vem mudança por aí. Né? Ah, Mônica, linda, minha amiga, querida. Fico muito feliz de ver a sua felicidade, viu? A sua e a do Luca. A vida de vocês realmente, a gente se fala pelo Facebook, eu sempre acompanho. E é isso aí mesmo. É isso aí. É a liberdade que eles encontraram. É o caminho. É o relacionamento fora da caixinha. Né? Como ela disse. Não é um convencional. Mas é feliz pra caramba. E aí está o segredo também, Marcia. De você não se importar com o que todo o resto diz. E sim de você fazer o seu próprio caminho. É muito difícil isso, né, Miriam? Existem padrões e às vezes a nossa felicidade não está no padrão. Está fora do padrão, né? Então olhar praquilo que eu sou, praquilo que eu quero, pras minhas expectativas. Achei interessante quando eles falaram, quando ele falou o segredo do casamento, né? Ficou fácil, né? Ficou. Ele falou um monte de coisa difícil de fazer, né? Respeito, olhar pro outro, né? Ceder, pensar na felicidade do outro. Então são diferenças, são coisas que você tem que realmente se dispor a fazer. E entender que dois iguais, não sei se sempre é bom, né? Eu acho que o casal ele vai ficando igual. Mas no começo eles são diferentes, né? O que vai encaixando são os valores. E aí a gente olha pra alguns casais e fala, olha, eles cantam junto, né? O tom é o mesmo. Sim. O ritmo é o mesmo. Sim. E o olhar é um pro outro. Construído. É, construído. Construído. Você deixa de olhar só pra você e olha pro outro. E nos olhos do outro você se vê. Que coisa linda. Ai, gente do céu, tô tão chorona hoje. E olha quem mandou recadinho aqui pra gente. A Isabela, que namora o Tiago, que é filho deles. Aqui, olha, bom dia. Eu sou a namorada, a noiva do filho do meio deles. E realmente posso confirmar que são um belíssimo casal. Um exemplo a todos. E eu acho que esse exemplo realmente vocês conseguem passar no dia a dia, não é? Sim. Nós, como eu tenho uma igreja evangélica, sempre somos chamados de padrão. Ah, que lindo. Uma referência. Uma referência. Ai, que beleza. E vocês vão se tornar também, né? Vamos. Com certeza. Já são, porque vocês também têm o brilho no olhar um pro outro. E eu acho que isso que importa muito, né? Hoje em dia é essa admiração, é um continuar olhando pro outro e seguir em frente, né? Verdade. Gente, ficou faltando aqui pra gente falar muita coisa, né? Eu queria falar de quem tá no segundo, terceiro casamento, né? A dificuldade também dos filhos. Dificuldade de homem e mulher, né? Que eu até comentei aqui no começo, que o homem, às vezes, ele vai pra caverna um pouquinho, né? Ele gosta de ficar quietinho lá. É isso mesmo, né, Marcia? A mulher enxerga de uma visão e o homem enxerga de outra. E muitas vezes é aí que vive o conflito, né? É aí que vive o conflito e é aí que vive o sentido do casamento, né? As diferenças fazem com que o casamento valha a pena, né? Porque se eu reforçar só aquilo que eu tenho as minhas características boas e as minhas más, e eu caso com alguém igualzinho a mim, nós não vamos pra lugar nenhum. Mas se eu caso com alguém diferente, e essa grande diferença do homem e da mulher, é que fazem com que seja um casal que vai além, né? Que são diferenças de pensamento, de forma de agir, de segurar um pouco, outro é mais rápido, outro, né? Então, essas diferenças, sem perdê-las, né? Sem querer transformar o outro em outra pessoa, porque daí já não tem mais sentido. O que eu tenho em comum com o meu marido, que eu acho que se a gente não tivesse em comum seria um problema, é o amor aos animais, né? Nós temos 10 cães e nós dois amamos os nossos cães e então, assim, a gente convive muito bem com isso. Tanto é que aqui, no nosso programa, nós temos a nossa pauta pet, que sempre foi às quintas-feiras e agora ela mudou pra terça-feira, hoje. Então eu faço um convite a vocês, porque nesse fim de semana passado, nós fomos na caminhada com o Laminha, né? Que é o mascote do nosso programa. E ele caminhou lá os dois quilômetros, se comportou muito bem e a gente foi lá e, lógico, o SBT e você conferiu tudinho. Veja só. E aí 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 Realmente foi um evento muito bacana. E aí E aí E aí Marcia, Márcia, muito obrigada por você ter vindo. E aí 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 E aí